Será que eu devo entregar aos meus filhos a facilidade de acessar esse mundo virtual? Ou será que eu devo estabelecer alguns limites? Eu entendo, meus amados irmãos, que nós não devemos, nós como pais, não devemos permitir com que crianças, por exemplo, possuam redes sociais. Ainda que haja possibilidade de crescimento, de maturação, de desenvolvimento, ela pode ser letal e fatal ao desenvolvimento psicológico, emocional da criança a qual você tanto ama. E eu gostaria de elencar sete motivos por que eu acredito que os pais não devam permitir com que crianças tenham redes sociais. Primeira delas, as redes sociais incentivam a precocidade infantil. Esse, para mim, é uma característica grave do nosso tempo. É uma característica extremamente preocupante. Outro dia eu estava num aeroporto, no Paraná, e eu vi um pai chegando para o seu filhinho, de talvez quatro, cinco anos, dizendo o seguinte, Filhinho, se despeça da sua namorada. E a família da menininha estava ali também. E aí ela, que tinha mais ou menos a mesma idade que o garotinho, foi e deu um beijo na boca do menino. E aí os pais aplaudiram aquilo. Mas não somente isso me chamou a atenção. A roupinha que a menina estava vestida, a roupa que o garoto estava vestido, apontava efetivamente para a queima de etapas. Ou seja, para um incentivo à precocidade infantil. As redes sociais, elas não têm filtro. Quando você permite, por exemplo, que a sua menina de sete anos de idade, oito anos de idade, tenha acesso ao TikTok, você vai permitir que ela veja comportamentos, falas, expressões que não adunam com a idade dela e que não vão poder ajudá-la a construir uma percepção saudável da vida pelo fato de que ela não tem, ela não consegue filtrar aquelas informações. Como também da mesma forma do Instagram e do Facebook. O problema é que a gente vive em um tempo onde os pais sempre estão muito ocupados. Eles sempre estão com 350 mil afazeres. E às vezes é muito mais fácil você entregar o Instagram ou o TikTok ou qualquer outra rede na mão da criança para que você possa deixá-la quieta e calada e você desenvolver o seu serviço. Eu já vi, por exemplo, crianças de um ano, dois anos pegando o tablet do pai e fazendo coisas que às vezes a gente não consegue fazer. A capacidade que elas têm de aprender algumas coisas relacionadas à tecnologia é uma coisa impressionante. Mas a questão é que uma coisa é você introduzi-la a isso. Uma coisa, por exemplo, é você permitir que em um determinado momento ela tenha acessos aos desenhos do YouTube, de que ela tenha acesso a algumas coisas. O outro problema é quando você não põe limites a isso e deixa com que a criança tramite por um mundo em que ela não tem condições efetivamente de estabelecer filtros. A consequência disso é terrível. A gente vai ver, por exemplo, inúmeras crianças inseridas no mundo que não deveriam ser o mundo delas. Os números das redes sociais são altos? São. Tem seus benefícios? Tem. Os malefícios? Nós vimos. E a gente entende que muitos meninos, muitas meninas com menos de 12 anos de idade têm sofrido a consequência disso. Falando em namoro, sexo, bailes, pegação, ficação e outras coisas mais. Eu vi uma menina, outro dia, de 13 anos de idade, desesperada, chorando, porque estava muito triste porque não arrumava namorado e sentia que ia ficar para titia. Pois é, né? É impressionante como é que os conceitos mudaram, né? Como é que os valores mudaram. E a gente, às vezes, não percebe que esses conceitos eles estão entrando nas nossas casas através das mídias e das redes sociais.